A biblioteca do PS4 conta com um pouco mais de 400 títulos para o console, sendo que 280 são exclusivos de Playstation 4. E dentro dessa biblioteca existem vários jogos pouco mencionados, alguns que são exclusivos do Playstation 4 e alguns que não são. E eu te digo, vários jogos incríveis não são dados o merecido valor. E hoje eu quero trazer para vocês alguns deles. Fala sobre isso Alex Nara, tudo bem com vocês? Bora lá falar de PS4 que eu amo. E hoje eu vou trazer para vocês mais alguns títulos que o PS4 tem. Olha, não são exclusivamente do PS4. Eu gosto de relatar a minha experiência no console. E esses jogos eu tive a experiência no Playstation 4. Vai ter jogo exclusivo sim. Só que a grande maioria não é. Mas isso não faz o menor problema. Se você quiser testá-lo em outro console, não tem problema. Então bora para o vídeo que vocês vão conhecer alguns jogos do Playstation 4 que não foram tão hypados, mas que são excelentes. Bora para o vídeo que tá barra pesada. E pera aí galera, que antes da gente entrar nesse vídeo lindo, eu quero dar aquela super dica para você sobre PS4. Cara, em homenagem a esse vídeo. Ato Games, parceiraço do canal do tio Alex, que está sempre aqui conosco dando uma força. Olha só, promoção cabulosa de PS4 aqui na Ato Games. Olha só, Call of Duty Modern Warfare, R$ 9,90. Darksiders 3, R$ 9,90. UFC, irmão, R$ 9,90. Vários jogos, God of War 2018, R$ 9,90. Need for Speed, cara, R$ 2015, classicaço, R$ 9,90. Tem vários jogos de Playstation 4 na promoção aqui. E olha só para você ver. Parcelo em até 12 vezes no cartão, pagamento via Pix, envio express digital. Em até 2 horas, jogos originais e site 100% seguro. Lembre-se, se está aqui no canal do tiozão, é porque é bom. O link está na descrição. Ato Games. E nós já vamos começar aqui com um grande jogo que eu até vi um hypezinho no início que ele foi lançado ali. Alguns youtubers grandes falaram nele, mas eles não chamaram tanta atenção, não deu aquele hype de jogão, sabe? Ninguém sempre que vai falar de um jogo, menciona ele. Eu quase nunca ou nunca vi esse jogo em nenhum top que eu passei aqui na minha jornada pelo YouTube. Então vai lá. Primeiro jogo dessa lista ali, ó. For Honor. Um jogo que, se você curte uma pegada assim, vamos deixar o mimimi de lado, de história. Não, não. Vamos jogar uma parada, uma pancadaria boa assim, frenética aqui. Que você vai chegar em casa do serviço e vai relaxar ali, curtindo ali, jogando um single player. Ou um multiplayer, porque ele tem multiplayer também. For Honor. Olha só. For Honor é um game raiz de combate corpo a corpo. Onde escolhemos três facções compostas por samurais, vikings e cavaleiros medievais. O grande destaque desse game fica para o online. Mas te indico experimentar o single player, que tem uma história cativante e bem amarrada. Passando pelos três clãs mais incríveis, se tratando de batalhas. Me diz aí qual o seu preferido, galera. Se você for escolher, você prefere uma luta samurai, você prefere um viking? Ou você prefere aqueles cavaleiros templários, tipo os mosqueteiros, só que com aquelas armaduras pesadonas? Me diz qual que é o seu estilo de espadachim ou guerreiro. Dentre esses três, deixa nos comentários aí que eu quero saber. E após você passar pela experiência do single player, você de quebra vai se tornar mais eficaz no online. E dos três estilos de gameplay, o que mais gostei foi o samurai. Na minha opinião, apesar do game ter sido bem criticado, é o tipo do jogo que você tem que ter na sua biblioteca, sabe? Para dar aquela variada. O jogo é limpo, sem muito mimimi, bem focado no combate. E é isso, cara. Muito bom para desestressar. Próximo jogo dessa lista, galera. Você é um jogador 2D? Você é da época, ali, anos 90, em que jogávamos muitos jogos 2D. Passou um pouco também nos anos 2000. O Playstation 2 trouxe alguma coisa belíssima dessa parada que eu vou falar agora, que são os jogos Metroidvania, cara. Você curte esse estilo? E o jogo que eu vou falar para vocês agora é o Bloodstain. Ritual of the Night, galera. Só para vocês terem ideia. O cara que fez esse jogo, ele era da equipe que fez o Castlevania, lá das antigas. Ele saiu da Konami e fez um projetinho, cara. Vai vendo, vai vendo. O outro game que fiquei encantado e que poucos falam é Bloodstain e Ritual of the Night. O Metroidvania é considerado um sucessor espiritual de Castlevania. E o game é uma plataforma muito bem desenhado e com uma trilha sonora incrível. E foi feito tanto para os amantes em plataforma raiz, quanto para novos players, a fim de um desafio. Muitos jogos indies nós temos no mercado hoje em dia e começou, sim, no Playstation 3. E vários tipos de jogos indies, assim, que agradam demais. E esse é mais um jogo. Ele é indie e é um jogaço, velho. Muitos têm preconceito com jogos indies. Mas, cara, dá uma chance para esse. Bloodstain também tem uma personalização muito rica para ocupar seu jogador. Que faz você perder horas só montando seu personagem de tão legal que é. E apesar de ser um jogo indie financiado por Kickstarter, ele pode durar até 8 horas de gameplay se você correr bastante. Quem curte o estilo e quer aproveitar ao máximo tudo, vai levar no mínimo 20 horas para platinar o game. Galera, vocês sabem que como youtuber fica difícil a gente pegar todos os jogos que a gente quer assim para platinar. E é muito difícil. Poucas horas que nós temos para testar, para avaliar um game, a gente tem que fazer, ó, é tudo speedrun, cara. É tudo speedrun. E esse jogo, galera, eu faço questão. Ele é tão... Cara, ele é uma limpeza na alma, você tá ligado? Pra quem é assim da minha idade, na faixa dos 40 anos, que pega um estilo Metroidvania, faz... Cara, traz uma nostalgia, leva a gente lá no passado. Lá no Nintendim, depois no Super Nintendo. Porque Castlevania já parou há um tempo. E a gente, pra quem é dessa época, tem um saudosismo gigantesco. E esse jogo caiu como uma lua, cara. Testa ele. Independente se você for um Metroidvania fanático como eu. Dá uma chance. Esse jogo é lindo, é maravilhoso. A gameplay dele é muito boa, velho. Agora me diz aqui, se você curte um RPG, estilo espacial. Tá em alta, não tá, cara? Starfield lançou há pouco tempo. E se você já fechou ele, quer alguma variada na sua gameplay, mas quer continuar nessa pegada, vou te indicar esse aqui. The Outer Worlds. Que também teve um hype ali, mais ou menos. Meio apagado em seu lançamento. Teve os mais fãs desse estilo de jogo que fizeram um burburinho dele, mas caiu no esquecimento muito rápido. Na minha opinião, em minhas pesquisas. Mas, aqui no canal Tiozão, eu tô aqui pra te indicar coisas novas ou coisas que passaram despercebidas por você. Tá aí uma grande indicação e vamos lá. Um game de 2020 que tive o prazer de conhecer esse ano. The Outer Worlds é um RPG espacial, trilha sonora, construção de personagens e história. O game foi constantemente comparado a Fallout, mas mostra personalidade no desenvolvimento da história. O jogo é tão incrível que até os NPCs têm história. E você pode sim se envolver, cara. Você vai envolvendo na história deles, fazendo as missões que ele tem pra você, e você acaba saindo fora da sua missão, cara. É incrível. O jogo tem tanta história dentro do jogo que você se perde às vezes. E mais, você também recruta NPCs pra sua equipe. E o que eu mais gostei na gameplay desse jogo é seus personagens, o seu jogo, suas regras, irmão. Se você faz o que você quiser. Literalmente, ele é um RPG mundo aberto. O que você faz, o que você quiser. Você pode colocar isso na história ou criar a sua própria história dentro do jogo, cara. Eu achei isso fascinante. E mais, se você quiser fazer uma gameplay furtiva, ou se você quiser ser mais agressivo, um cara sem coração, com coração, emotivo, e por aí vai. Você pode fazer do jeito que você quiser a sua história. E te digo, se você for sem coração, com coração, ou seja lá qual seja a sua personalidade, vai afetar diretamente no final da história. E ele tem vários elementos de RPG de mesa, cara. Como persuasão, carisma e outros aspectos. Que se você distribuir mal esses pontos, algumas missões não serão concluídas. Você vai ter que aperfeiçoar o seu player pra conclusão delas, cara. E você vai ter que descobrir isso sozinho. Ou seja, é um RPG sólido. Que muitos não deram a devida importância. E agora com vocês, galera. Um jogo que me surpreendeu demais. Eu tava carente desse tipo de gameplay. Porque é o estilo de jogo meu preferido, cara. No decorrer da gameplay vocês vão entender do que eu tô falando. E o jogo é The Sinking City. Mais um game muito bom lançado em 2019, que não vejo muito em vídeos de top ou reviews. The Sinking City é um jogo que mistura muitas coisas boas, como ação, aventura, investigação, enigmas e survival horror. Ou seja, na minha opinião, todos os ingredientes foram um bom game. Que ele é. Apesar dele ter emplacado apenas 64 pontos de 100, segundo o Metacritic. Galera, não confia muito nessa nota que ele recebeu no Metacritic não, mano. Quando você começar, se você for dar pegada, né, velho? Que você gosta de um jogo que tem aquela pegada sombreia, de suspense, que você tem que descobrir os enigmas, montar quebra-cabeças pra desvendar algumas coisas, pra passar pra frente. Irmãos, o jogo é completasso. Ele tem tudo, velho. Ele tem aquela magia, cara. Resident Evil lá do início. Por isso que eu falei com vocês, galera. Que é um estilo de gameplay que eu tô carente, porque é a minha preferida. E esse jogo tem isso tudo, irmão. E, galera, um adendo. Esse jogo, The Sinking City, ele roda na Unreal Engine 4. E você vai se impressionar bastante com os gráficos e ambientes. Só pra você ter uma ideia, o jogo me lembrou um pouco de Resident Evil 1. Misturado com Alan Wake, Alone in the Dark, Silent Hill. Ou seja, um game com todas essas inspirações. Cara, merece muito a sua atenção. E, galera, agora com vocês há uma parada que eu amo demais. Aqui mistura jogo e filme, cara. Isso, pra mim, é a perfeição quando é feito de maneira correta. Porque agora eu vou trazer pra vocês, galera. Star Wars Squadron. Galera, vocês já ouviram falar nesse jogo? Claro, eu acho que vocês já ouviram falar. Mas vocês prestaram atenção nesse jogo, cara? Cara, eu não vejo ninguém falando desse jogo. Isso é um jogo escondido no meio da multidão, cara. Porque ninguém dá o devido valor, cara. Esse jogo é brilhante, é fantástico, galera. Dá uma chance, olha só. Agora, esse jogo pode ser que seja pra um público específico. Mas se você não faz parte dele e curte uma variada no estilo da sua gameplay. E gosta de um bom jogo, independente de qualquer coisa. Pode apostar que você vai gostar. Star Wars Squadrons tem uma gameplay incrível. Nos anos 80 e 90, vários jogos, principalmente nos arcades, tentaram nos trazer, sem sucesso, exatamente o que esse jogo traz. Ele conseguiu fazer o que essas máquinas antigas não conseguiram. Galera, antigamente nos fliperamas era muito comum você ver, no finalzinho dos arcades, assim, bem escondido, uma máquina de Star Wars, cara. E os jogos eram sempre muito difíceis. Eram lindos para os olhos. Na hora que você via aquela máquina gigantesca que simulava um Comanche ou um joystick ali de nave pra você pilotar, cara, era incrível. E você entrava dentro das máquinas pra você jogar isso. Cara, era uma experiência formidável. Só tinha um problema. A ficha era cara pra caramba. E você perdia a sua ficha, cara, com um a dois minutos. Era muito difícil. Ou seja, era legal, velho. Mas não conseguia prender você porque era muito caro. E, cara, aqui eles conseguiram balancear dificuldade, nostalgia e a história Star Wars. Esse jogo é maravilhoso, cara. E esse Star Wars, ele conseguiu nos dar, cara, aquela real sensação de pilotar em Star Wars. Seja do lado rebelde ou da república. Você vai poder escolher. Além da história cativante para os amantes da série, o jogo ainda tem a linha temporal após o filme Retorno dos Jedi. Então você pode esperar que vão ter vários rostos conhecidos. Galera, ele é um navinha, tá? É assim, basicamente ele é um jogo de nave, de tiro, onde você vai... Ficar movimentando na tela e matando, assim, aquele monte de nave. Cara, tudo bem, eu sei que pode parecer meio, pô, velho, é um joguinho de navinha, mas, irmão, cara, mistura muito sentimento aqui. É um jogo de navinha perfeito. Ele é lindo e tem o fator Star Wars, mano. Aqui, cara, perfeito. Então, sobre isso, fala aqui pro seu tiozão o que vocês acharam dessa lista com esses cinco jogos maravilhosos. Repito, não são exclusivos de Playstation 4, mas a minha experiência foi aqui e foi formidável. Me diz nos comentários se você conhece todos esses jogos que eu falei aqui ou se ficou algum aí que foi inesperado pra você. Eu gostaria muito de saber a sua opinião e se você sabia que eles eram tão bons assim. O meu preferido é o Star Wars Squadron, que traz uma experiência incrível. Eu que sou fã de Star Wars, me senti dentro de uma X-Wing ou da Millennium Falcon jogando esse jogo maravilhoso. Sobrinhos, é isso que eu tinha. Se você gostou, considere, por favor, deixar aquele like do magadou pro seu tiozão. Não se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!